Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Por um lápis em torno da mão que me envolve uma louva E se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair em terra assim um azul de papel Num instante imagina uma linda caivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa com uma lota azul Vô com ela, viajando, avaípe com o estampou Pinta um barca abena branco navegando E é tanto céu igual um beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um avião A se grinar tudo em volta Colorindo com suas luzes a pescar Basta imaginar que ele está partindo Cerebro e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida E uma merca a outra eu consigo passar num segundo Tiro um simples copasso e num seco eu faço um Um menino tá lindo, é grande, ele chega no mundo E ali logo em frente a esperar por a gente que tudo está E o futuro é uma astronave que tentamos notar Não tem tempo, nem verdade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença na nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada nos cabe Conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe Vem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela E uma aquarela Que nem assim Descolorirá Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Fico cinco sem retas é pra só fazer um caderno Que descolorirá Digo o seu desculpasso e um seco eu faço um Que descolorirá Que descolorirá ... Veja Vem ao certo! Visite